Preste atenção nessas imagens registradas por um circuito de segurança. Um detento de uma unidade prisional aqui do Vale do Rio Doce conseguiu escapar e ainda furtar uma bicicleta. O caso foi registrado na cidade de Inhapim. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Lucas Alves, que está de volta ao MG Record. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão ligados. Este homem aí, como a gente pode ver nas imagens que a gente vai estar colocando na tela agora, ele saiu, ele fugiu, segundo a polícia. E olha só, dá pra ver ele ali de calça de bermuda vermelha, sem camisa. Agora ele fugiu aí da cobertura das imagens de segurança. No momento que ele retorna agora com uma bicicleta. Uma pessoa, a gente consegue ver aí, corre atrás, provavelmente o dono dessa bicicleta, na tentativa de recuperar. Isso ocorreu, Saulo, na manhã de ontem. O detento, ele teria fugido da unidade prisional. E pelas imagens aí foi percebido que ele fugiu. Depois furtou ainda uma bicicleta pra poder sair aí pedalando. Esse homem, provável dono, correu atrás. Mas a história termina bem. Os policiais penais conseguiram recuperar a bicicleta e prender novamente o detento que fugiu. Um outro detento também, segundo o relato da polícia, foi encontrado também, que ele também fugiu acompanhando este outro aí. Ele estava a caminho da casa da mãe dele. Os dois foram pegos e retornaram pra unidade prisional. O pronunciamento da Secretaria de Estado, de Justiça e Segurança Pública, deu sobre este fato aí, dizendo que os policiais penais frustraram a tentativa de fuga dos dois detentos, que foi durante ali o momento de recreação ao ar livre. Disse ainda no comunicado que a direção do presídio está conduzindo uma investigação interna pra esclarecer as circunstâncias da fuga. As atividades regulares da unidade prisional também continuam normalmente. Esse foi o pronunciamento da Secretaria. E aí a gente consegue ver nas imagens, né? Além de estar aí cumprindo a pena, ele também ainda saiu, fugiu. E aí agora ele comete um novo delito aí. Mas a sorte que a polícia penal, com os trabalhos, conseguiu fazer o retorno dele aí pra terminar e continuar cumprindo a pena e recuperar a bicicleta. Eu volto com você, Saulo.